Olá! E aí, meninos e meninas aí do quinto ano, olhem só, como é que vocês estão? Como é que estão aí preparados para mais uma videoaula? Se não tiver com material na mão, ó, pega aí o material, viu? Pegue a lápis, pegue a borracha, pegue o caderno, se preparem aí para prestar atenção, olhos, ouvidos, atentos, para que todos os, todas as instruções, né, as orientações que a prova vai passar aqui nessa videoaula seja aí bem utilizada por você e que mesmo de casa você consiga aí continuar com as suas atividades, né, respondendo aí as atividades que a sua próxima, o professor prepara e que mesmo estando longe do ambiente da escola, você esteja aí aprendendo, tá bom? Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. E olha só, turma, nossa aula é de matemática e ciências naturais e nessa aula aí de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre os vasos sanguíneos, hum, a Pró até colocou uma imagenzinha ali, né, das gotinhas de sangue, esse líquido tão importante para a nossa vida, que faz com que aí várias funções do nosso corpo aconteçam, não é? E a gente vai estudar aí como é que o sangue, ele passa, ele circula por todo o nosso corpo, o que é que faz isso? Quem é responsável por essa circulação? E qual é a função do sangue, você sabe? Olha só, o sangue aí é um líquido, né, que existe aí passando por todo o nosso corpo e é responsável por transportar, além de oxigênio, os nutrientes, não é? E tudo aquilo, as substâncias que o nosso corpo necessita para funcionar. Então, o sangue passa aí, ó, por nossa cabeça, por todo o nosso corpo, por nossa mão, por nosso braço, por nosso pé, então todas as partes do nosso corpo, os órgãos, né? A gente vê aí o sangue passando e fazendo aí o seu papel, desempenhando o seu papel tão importante que é fazer com que o nosso corpo funcione. Mas aí quem é responsável, né, por isso? E o que é que tem dentro do sangue? Na maioria dos vertebrados, o sangue é formado pelo plasma, que é a parte líquida do sangue, contém aí dentro dessa parte líquida diversas substâncias. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, leocócitos, que são glóbulos brancos e plaquetas, que são fragmentos celulares. Então, existem aí diversos tipos de células, constituindo o nosso sangue. E dentro dessa parte líquida, que corresponde aí a maior parte, né, do sangue, existem aí células diferentes, cada uma com a sua função. As hemácias, elas são aí responsáveis por transporte de gases. Os leocócitos são responsáveis pela imunidade e defesa, são as células aí que nos defendem, né, das doenças. E temos também as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação do sangue. E é aí o processo em que o sangue está aí na textura correta, né, para que circule dentro do nosso corpo e passe aí pelas veias, pelas artérias, que podem ter espessuras diferentes, e a gente vai ver isso daqui a pouco. E fazem com que esse sangue circule, né, ele precisa estar aí numa textura correta, nem muito líquido, nem muito grosso, para que ele possa circular por todo o nosso corpo, dos pés até a cabeça. E além disso, todas as outras células que compõem o sangue, né, e fazem aí cada um o seu papel importante, para que ele possa levar aí os nutrientes e o oxigênio que o nosso corpo tem nessa cidade. E aí, por onde é que o sangue passa? O sangue passa aí por todo o nosso corpo. A Pro colocou aí essa imagem para a gente observar isso acontecendo, não é? E aí a gente observa, quando olha o sistema circulatório, uma partinha azul e uma partinha vermelha, isso é bem comum. A parte azul aí está demonstrando o sangue que circula já fazendo o papel de volta, não é? Que é o sangue aí carregado de gás carbônico. E a parte vermelha aí, o sangue carregado de oxigênio. Lembra aí que a gente falou das trocas gasosas lá no sistema respiratório? Pois é, então o sangue é quem leva o oxigênio, espalha o oxigênio por todo o nosso corpo, e é quem traz de volta também, né, o gás carbônico dentro desse processo aí de trocas gasosas que o pulmão, não é? E os outros órgãos aí do sistema respiratório realiza. Então a gente observa mais uma vez a interligação, né, de sistemas diferentes, com funções diferentes, mas que precisam aí um do outro para exercer a sua função e o seu papel dentro do nosso corpo. E aí a gente observa aí também a imagem do pulmão e a imagem do coração. O pulmão faz parte do órgão, faz parte do sistema aí respiratório, mas também faz parte aí do sistema circulatório, porque é dentro do pulmão que acontecem as trocas gasosas necessárias aí para o nosso corpo e que é levado pelo sangue que está aí no sistema circulatório. E o nosso coração, que é o órgão aí, um dos órgãos aí principais do sistema circulatório, porque é quem bombeia o sangue, né? Que bombeia o sangue para que ele vá por todo o nosso corpo e volte. E aí desempenha toda a função, todo o papel que o sangue tem. E aí a gente está estudando então sobre o nosso sistema circulatório. Quando a gente fala de sangue, a gente está estudando sobre o sistema circulatório. Ou também chamado sistema cardiovascular, não é? A gente conhece como sistema circulatório aí o nome mais comum, mas os nossos estudos aí podem ser direcionados a sistema cardiovascular. E é o sistema responsável por garantir o transporte do nosso sangue pelo corpo, dos pés até a cabeça. E aí desse jeito as nossas células recebem os nutrientes e o oxigênio que precisam. E aí o sistema cardiovascular é composto pelas seguintes estruturas. A gente tem aí estruturas que fazem parte de todo esse processo. A Pró já falou aí do coração, que é o órgão responsável por garantir o bombeamento do sangue. Mas temos também os vasos sanguíneos, que são tubos por onde o sangue passa. E existem aí três tipos principais de vasos sanguíneos. As artérias, as veias e também os capilares. O coração dos seres humanos, assim como também de outros mamíferos, é um órgão muscular formado por quatro câmaras, dois átrios e dois ventrículos. A gente pode observar essas câmaras aqui, ó, na imagem, né? As câmaras, na verdade, quando fala câmera, são cavidades, né? São espaços que tem dentro do coração e que tem lá a sua função nessa troca aí, ó, de receber um sangue rico aí em gás carbônico e também o sangue em oxigênio e fazer todo esse processo de receber um sangue e fazer outro tipo de sangue voltar para o corpo. Os átrios são as câmaras responsáveis por garantir o recebimento do sangue no coração, enquanto os ventrículos são as câmaras responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para fora do coração. No lado esquerdo do coração, percebe-se a presença apenas de sangue rico em oxigênio, enquanto do lado direito, observa-se a presença apenas de sangue rico em gás carbônico. Então, o coração aí é a bomba, é um músculo forte, não é? Que faz com que exista aí a força para que o sangue circule. E aí, outra parte, aí outros componentes do sistema circulatório, ou do sistema cardiovascular, são os vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos são um grande sistema de tubos fechados por onde o sangue vai circular. As artérias são os vasos que levam sangue a partir do coração para os órgãos e tecidos do corpo. Nesses vasos, o sangue corre em alta pressão. As artérias, elas ramificam-se em arteríolas, porque ela vai passar por uma parte onde ela está mais grossa, não é? Mas também vai passar por partes do nosso corpo, onde ela fica um pouco mais fina. E aí, as artérias, elas levam aí o sangue rico em oxigênio, chamado aí de sangue arterial. Existem também os capilares. Os capilares são os vasos sanguíneos muito delgados, que garantem a troca de substâncias entre o sangue e os tecidos do corpo. Os capilares aí já são vasos sanguíneos mais fininhos, né? Que vão fazer com que esse sangue aí, ele chegue até os nossos órgãos. As veias, os capilares sanguíneos convergem para as chamadas vênuas, as quais convergem para as veias. E aí a gente observa, né? Que o sistema passa por lugares mais extensos, aí vai afinando e volta para lugares mais extensos de novo. E aí, a gente tem aí, então, as veias. As veias são os vasos que garantem que o sangue retorne ao coração. Nesses vasos, o sangue corre em baixa pressão, e para evitar o refluxo do sangue, as veias são dotadas de válvulas. Então, existem aí várias extensões, né? Variações nas veias, fica mais grossa, mais fina, tudo isso para que o transporte do sangue aconteça aí de forma segura, né? Para que o nosso corpo faça todo o processo necessário. As veias, elas transportam sangue aí já rico em gás carbônico, né? E aí a gente chama de... O sangue que corre nas veias aí já é o sangue venoso. Então, é o sangue que está pobre em oxigênio, já é o sangue que recebeu aí o gás carbônico, deixado pelas artérias. O oxigênio foi deixado pelas artérias, e as veias agora recebe o sangue que não tem mais oxigênio, que tem gás carbônico, que vai passar de novo para o pulmão, não é? Lembra aí todo esse processo, para que a gente agora, através da nossa expiração, coloque o gás carbônico para fora do nosso corpo. Então, nesse caminho aí que o sangue faz, ele passa por uma pequena e por uma grande circulação. A circulação dos seres humanos é denominada de circulação dupla, uma vez que se observa a presença de dois circuitos. Dois circuitos quer dizer aí dois caminhos, né? Por onde o sangue passa. Então, tem uma circulação sistêmica, ou grande circulação, e a circulação pulmonar, ou pequena circulação. A prova vai mostrar aqui assim, ó. A pequena circulação corresponde, né? Ao processo onde o sangue vai do pulmão para o coração, levando o sangue com oxigênio, né? E o coração devolvendo aí o sangue com gás carbônico. Aí, acontece aqui no pulmão as trocas gasosas, né? Para que receba o oxigênio, leve para o coração. O coração recebe agora, passa para o resto do corpo, através da grande circulação, da circulação sistêmica, passa para o corpo. O corpo devolve agora o sangue com gás carbônico, e o coração passa esse sangue com gás carbônico, ó, para o pulmão, e o pulmão vai agora colocar esse gás carbônico para fora. Então, existe todo um processo, não é? Atrelado aí o sistema circulatório, junto com o sistema respiratório. Fazendo com que o sangue circule por nosso corpo, levando oxigênio, e depois retirando, né? Recolhendo o gás carbônico, e colocando o gás carbônico para fora do nosso corpo. E aí, a Pró tem um vídeo, né? Com todas essas explicações, para que a gente compreenda melhor o caminho aí que o sangue percorre. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson, e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Hoje, vamos falar sobre o sistema cardiovascular, que transporta nutrientes, oxigênio, e até células de defesa para todo o nosso corpo. Ah, não é bem esse o tipo de transporte. Quem faz o transporte é o nosso sangue, por uma rede de diferentes tubos que chamamos de vasos sanguíneos. O responsável por fazer com que todo esse sangue circule é o coração. Para isso, o sangue precisa passar duas vezes por ele, pois a circulação se divide em dois tipos. A grande circulação, ou circulação sistêmica, e a pequena circulação, ou circulação pulmonar. Vou te explicar. No nosso corpo, o coração e os pulmões ficam bem juntinhos, quase que abraçados, mas vou mostrar separadamente, para que você possa entender como funciona a parceria entre estes dois órgãos. A pequena circulação é como chamamos o caminho que o sangue faz do coração até os pulmões para buscar oxigênio. Então, o sangue retorna ao coração, para em seguida levar oxigênio para o resto do corpo. O sangue é bombeado do coração rumo aos pulmões, por um tipo de vaso sanguíneo chamado artéria pulmonar. Quando o sangue vai para os pulmões, ele tem muito gás carbônico, por isso é chamado de sangue venoso. Quando o sangue passa pelos pulmões, recebe oxigênio e retorna ao coração. Agora, o sangue com oxigênio é chamado de sangue arterial. Na segunda etapa, a grande circulação, o sangue arterial é levado para todo o corpo, através de vasos sanguíneos chamados artérias. No caminho de volta ao coração, o sangue deixou oxigênio e agora traz o gás carbônico produzido pelas células. No retorno, o sangue usa um outro caminho, os vasos sanguíneos chamados veias, e volta a fazer a pequena circulação. É, o nosso coração é um ótimo motor para este grande sistema de transporte, não? Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Que tal fazer com que o ensino... Então, a gente já observou aí como é que o processo acontece, né? Através aí da pequena circulação, da grande circulação, nós observamos aí como o sangue rico em oxigênio é levado para todo o nosso corpo, é recolhido também, não é? E transformado novamente, passando aí por diversos órgãos, passando pelo coração, que leva para o pulmão, que recolhe novamente oxigênio através da respiração e coloca esse oxigênio dentro do sangue. E esse processo é algo que está acontecendo todo o tempo, né? É algo que não para. A gente não para de respirar e o sangue também não para de circular. E esse processo é um processo contínuo. Não existe um tempo no nosso organismo, no nosso corpo, para que a respiração, para que a circulação do sangue aconteça, né? As trocas gasosas e todo esse processo que a gente vem estudando, ele está acontecendo aí intensamente, o tempo inteiro, de forma contínua. por ser uma necessidade para que a gente se mantenha vivo. E aí a gente identifica, né? Alguns órgãos, então, importantes aí no sistema circulatório ou sistema cardiovascular. Nós vimos o coração, as veias e também, ó, as artérias. Lembrando aí que as veias são responsáveis aí por fazer a circulação, né? Do sangue venoso, que é o sangue aí pobre em oxigênio aí, rico em gás carbônico. E as artérias são responsáveis aí por transportar o sangue arterial, que é o sangue aí rico em oxigênio. E o coração funcionando como uma bomba, né? Porque ele é composto aí de músculo, bombeando, por isso que a gente sente aí o coração batendo, não é? Porque ele está aí bombeando para que esse sangue ele tenha força para circular aí por nosso corpo. E aí, por falar em batimento cardíaco, né? Por falar aí desse coração que é esse músculo forte, que funciona como uma bomba espalhando o sangue por nosso corpo. A prótron tem uma informação aqui muito interessante para a gente observar. A frequência cardíaca de uma pessoa varia ao longo do mesmo dia em virtude de diversos fatores, como alimentação, sono, medicamentos, atividades físicas ou mental. Expectativa e até por crise de ansiedade. Então, a gente percebe que dependendo do que a gente esteja fazendo, né? Dependente do que a gente faça durante o nosso dia, das nossas atividades, o nosso coração pode bater mais rápido ou também mais lento. A quantidade normal de batimentos é de 50 a 90 batimentos por minuto. Então, esse BPM, essa sigla aí, significa batimentos por minuto. Explica aí o cardiologista. Então, se os nossos batimentos estão entre 50 a 40 batimentos por minuto, a gente está dentro aí, né? Das batidas aí normais para o coração. E por falar em batimentos por minuto, você lembra aí qual é o tipo de medida os minutos se referem? Quando a gente fala em minuto, a gente está falando em medida de quê? Olha só o que foi que o menino respondeu, ó. Claro, minutos são unidades de medida de tempo. A gente já viu aí que o tempo, ele pode ser medido em dias, em anos, em meses, mas também podem ser medidos aí em horas, em minutos e também em segundos. E a gente já aprendeu que um minuto é igual a 60 segundos. E quando eu junto aí 60 minutos, eu formo uma hora. Então, são unidades de medidas aí que vão se dividindo ou se multiplicando, né? Formando aí o tempo que normalmente a gente usa no nosso dia a dia, representado aí principalmente pelo instrumento do relógio. E a gente já viu como é que a gente calcula e observa as horas aí, tanto num relógio digital quanto num relógio analógico. Mas a Pro não vai falar de relógio aqui, não. A Pro vai associar aí esses batimentos cardíacos que a gente tem, né? Que são normais, que fazem parte aí da nossa vida com alguns cálculos de matemática. Então, vamos lá observar isso? E a Pro traz, então, um desafio, ó. Se o batimento por minuto, lembra que a Pro falou que BTM significa batimento por minuto? Pois é. Se o batimento por minuto de uma pessoa é de 50, quantos batimentos ela teve em 3 horas? Então, 50 é a quantidade de batimentos que essa pessoa teve, ó, em 1 minuto. 1 minuto. Mas a pergunta não está em minuto, a pergunta aí quer saber em horas. Então, a gente precisa iniciar esse cálculo observando primeiramente, não é? Quantos minutos tem cada hora? Então, vamos ver aqui como foi que a Pro respondeu, ó. Cálculo. Como é que a gente, a Pro colocou num primeiro momento as informações que foram dadas pelo problema. Lembra lá das dicas que a Pro falou sobre a resolução de problemas de situações, não é? Situações, problema. Então, a primeira coisa que a gente fez é identificar os valores, né, que o problema aparece pra gente. Então, a gente já identificou que os batimentos por minuto é igual a 50. A gente precisa entender também que esses batimentos correspondem a batimentos por minuto. Mas a pergunta está, ó, em horas. Então, a gente tem que fazer antes de tudo aqui um cálculo pra saber quanto esse valor é que valeria em horas. Porque não tá perguntando em minutos. Então, vamos lá. Uma hora, eu sei que uma hora tem quantos minutos? 60. Muito bem. Então, qual é a continha que a Pró fez? Olha só. Se eu sei que 50 é em cada minuto e eu sei que uma hora tem 60 minutos, então, eu vou multiplicar 50 por 60. Então, 50 vezes 60. Qual o resultado que a Pró encontra? Ó, 3 mil. Então, ó, em cada uma hora nós temos aí 3 mil batimentos. isso se o coração estiver batendo ó, 50 vezes por minuto. Quando a gente calcula e acha o resultado de uma hora fica mais fácil agora a gente compreender qual seria o resultado em 3 horas. Porque essa uma hora aí ele vai servir de fase pra esse cálculo. Então, uma hora nós temos 3 mil batimentos. E em 3 horas esta é a pergunta do problema, ó. 3 horas. Então, em 3 horas a gente não sabe. Aí, novamente, a gente faz agora uma multiplicação. Uma hora tem 3 mil batimentos e eu preciso achar a resposta para 3 horas. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 3 mil. Qual é o resultado final? Ó, 9 mil batimentos. Então, quando eu achei o resultado de uma hora serviu de base pra eu achar o resultado de 3 horas. Multiplicando agora o valor que eu achei pra uma hora por 3. Então, 3 vezes 3 mil é igual a 9 mil. É uma forma mais prática. Eu poderia já achar o resultado relacionando as 3 horas, né? Mas quando eu acho pra uma hora e depois faço a multiplicação se torna mais fácil, né? Seguir aí o caminho pra achar a resposta. Além disso, essa base aí de resultado de uma hora serve pra eu fazer a correspondência e achar outros valores quando eu tratar de outras horas. Observe aí que o mesmo valor de 3 mil que é o valor correspondente de batimentos pra uma hora eu posso utilizar pra achar aqui os batimentos de 5 horas e também de 2 horas. Eu só faço a multiplicação, ó. 5 vezes 3 mil igual 15 mil. 2 horas 2 vezes 3 mil igual 6 mil. Então, a partir do resultado de uma hora eu posso encontrar o valor pra 3 horas e qualquer outra quantidade de horas, né? Que o problema possa aí solicitar. Pronto. A gente vai dar continuidade, né? Ao mesmo problema só que a PRO agora colocou valores diferentes. Então, olha só. O batimento cardíacular foi 50 por minuto. A PRO apresenta aqui o mesmo problema só que agora utilizando um outro valor. Se o batimento por minuto de uma pessoa é de 72 quantos batimentos ela teve, ó em 2 horas? A gente vai utilizar o mesmo caminho utilizado pra encontrar a resposta lá do problema anterior mas agora a gente vai utilizar outros valores. Então, presta bastante atenção aqui, ó. Batimento por minuto ó, novamente a PRO observando antes de tudo os valores que já foram dados aí pelo problema. Então, batimentos por minuto igual 72. Então, novamente a gente volta pra fazer a análise, né? O pensamento e também fazer aí a relação de uma informação com a outra pra gente chegar na resposta. Uma hora tem 60 minutos. Por que a PRO tá fazendo esse pensamento? Porque aqui tá se referindo ó, 72 são batimentos por minuto. Mas a pergunta tá falando em horas. Então, a gente precisa pensar aí numa transformação dessa resposta. Porque o dado é dado em minutos mas a pergunta é feita em horas. Então, a gente precisa fazer uma transformação uma relação aí entre as informações que foram dadas pelo problema. Então, eu sei que cada uma hora tem quantos minutos? 60. Então, eu pego o valor de batimentos por minuto e multiplico por 60. 72 vezes 60 igual a 4.320. Pronto. Eu achei, então, aí a resposta para a quantidade de batimentos por minuto se esses batimentos forem em uma hora. Então, em cada uma hora nós temos aí o valor de 4.320 batimentos. Mas a pergunta aqui é duas horas. Então, o que a gente precisa fazer? Se em uma hora eu tenho 4.320 batimentos eu preciso saber duas horas? Eu não sei. É justamente o que o problema me pergunta. Então, ó, duas vezes 4.320 igual a 8.640. E aí a gente tem a resposta. Da mesma forma essa resposta para uma hora ela serve de base, ó. Ela serve de base para encontrar a resposta para outros cálculos com outras horas. Então, a mesma coisa 5 horas 5 vezes 4.320 que vai dar 21.600. E para 4 horas 4 vezes 4.320 que vai dar 17.280. E agora ó, é com você. Preste bastante atenção agora na atividade que a sua ou seu professor preparou, não é? Para dar continuidade a essa aula sobre o sistema circulatório sobre as continhas que você pode aí desenvolver a partir das informações dos batimentos cardíacos e a gente se encontra aí num próximo momento. Tá certo, turma? Ó, tchau, tchau.